Esta é uma batalha real de Bakugans, e este Bakugan se chama Tetakler, este Bakugan se chama Anjo, este Bakugan Freiras, este Bakugan Seitvote, feito os escarote do Felipe. E agora, prepare-se para ver os que estavam esperando, todos vejam o Freiras, o Bakugan que envolveu duas vezes o próprio peso, e vão conhecer os outros personagens. Este se chama Ventus Scarlet, este se chama Naga, este se chama os Bakuganes Supremos, que foram para a dimensão da morte, e vão libertar todos os Bakugans. Este Bakugan Tigreira, e este, este daqui, é o Bakugan Naga, quer dizer, este é o Bakugan Hidranoide, Pairos Dragonoide, a mudação do centro do silêncio e o centro do infinito. E descubra mais no próximo episódio de Bakugans, guerreiros da batalha, libertem-se seus Bakugans e lutem para viver a vida. E, não esqueçam, só trabalhem para os bem, quando for, quando for, lutarem os Bakugans, hein? Se forem, não, se não forem para o bem, vocês vão ter que enfrentar a ira do grande guerreiro Bakugan. Dan! Oh Jesus, chega! Chega!